Olá a todos Eu gostaria de continuar esse vídeo sobre classe A B E fazer algumas colocações Que quando eu comecei a aprender Eu fazia essas perguntas E ninguém me respondia E essas perguntas me atrapalhavam muito Uma delas, por exemplo Quando o sinal de áudio chega aqui Esses diodos interferem no sinal de áudio Por que o sinal de áudio não percorre esse caminho? Por exemplo, o sinal positivo Por que ele não vem pra cá E se acaba aqui no zero volt Depois do 5K6? Por que? Meu querido, vamos entender o seguinte Os dois transistores, a bem da verdade Eles trabalham com pulsos Numa união dos dois emissores Depois do capacitor Nós temos os dois pulsos unidos Que transformam no ciclo completo De 360 graus Cada um amplifica Os seus 180 Quando nós Entendemos Que ele tem um funcionamento Em relação a corrente DC E tem outro funcionamento Em relação a corrente AC Ou seja, o áudio A gente se tranquiliza Vendo quem interfere aonde Olha o seguinte Olha o seguinte, meu querido O percurso do semiciclo positivo Ele sai daqui Pra cá Passa pelo Entra na base Passa pelo coletor E Se acaba Aqui No negativo O semiciclo positivo É esse o caminho Que ele percorre Até aqui O semiciclo negativo Você sabe que o semiciclo negativo Ele causa um déficit Então você lembra que o semiciclo positivo Veio, carregou o capacitor Então esse capacitor ficou carregado O único lugar De onde esse transistor tem Pra tirar energia É exatamente da carga do capacitor O semiciclo negativo Vem aqui E causa um déficit Aqui Um déficit Aqui E provoca a saturação Do PNP E ele descarrega Nesse sentido Aí você pode perguntar O que que pode impedir Do sinal de áudio Vim por esse diodo Pra cá Pra terra Lembre do seguinte A corrente elétrica Procura o caminho Mais curto Para se estabilizar Então Entre Esse caminho dos diodos E mais um resistor De 56k Para o terra Esse caminho Aqui é um caminho Muito difícil Da corrente Cruzar Existe uma corrente Ínfima Que passa aqui Mas ela é irrelevante Para o que nós pretendemos Então Entre esse caminho aqui E esse caminho aqui A corrente vai procurar Esse caminho aqui Eu percebi Pelos comentários E pelas pessoas Que conversam comigo Pelo Face É que sobre a tensão De 0,7 volt Querido A tensão de 0,7 volt Que nós pretendemos Que exista É entre a base E o emissor É daqui Para cá Eu tenho que deixar Essa porta aberta Por que? Para que qualquer nível De sinal Seja o suficiente Para provocar A condução Do transistor Ele já estará Em condução Então Todo esse arranjo Aqui É para nós Adquirirmos Uma tensão Aqui Que daqui Para cá Seja dos tais 0,7 volts Esses 0,7 volts São nominais Você deve saber disso Porque existe Muita variação De componente Para componente Então a gente Define Normatiza E convenciona Que é 0,7 volts Não esqueça disso Quando o semiciclo Positivo Aparecer aqui Primeiro que não será Ele não encontrará Caminho por aqui Aqui estará cortado O semiciclo positivo Só provoca o corte desse Então não há razão Do semiciclo Querer ir nessa direção E não há razão De ele querer Ir daqui Para o terra Porque aqui Eu tenho um resistor De 5K6 Então entre 5K6 E um caminho direto De apenas 4 ohms Ele vai preferir O caminho De 4 ohms Já compreendemos isso Então a maior parte Do semiciclo Vem por aqui Uma parte ínfima Vai para cá Vai querido Mas ela é realmente Como diz a palavra Ínfima Muito pequena Assim também Relativamente Ao semiciclo negativo Ele aparece aqui Sim Ele aparece aqui Por que ele não Se estabiliza ainda Para a parte positiva Da bateria Por causa Aqui tem um resistor De 5K6 Aqui E ele A atração dele É mais Para esse O esquema Está armado Para que o semiciclo Negativo Encontre caminho Aqui Na base do PNP Ele vem aqui Causa um déficit O PNP procurará Conduzir Como o emissor Do PNP Não está ligado Direto A bateria A fonte positiva Mas há uma Carga Acumulada Aqui Positiva No capacitor O que é que ele vai fazer Como ele não vai poder tirar De lá Porque esse aqui está em corte O semiciclo negativo Provoca o corte Então não há como O PNP puxar a energia Diretamente Lá da parte positiva Da fonte Então ele vai puxar De onde tem Onde é que tem É aqui Foi aqui Que foi deixada Uma carga anteriormente Com o semiciclo positivo Então o semiciclo negativo Vai puxar Essa carga Daqui para baixo Você compreende Esses diodos Influenciam No som Outro dia Eu escrevi um comentário Para um querido Dizendo o seguinte Se fosse possível Os engenheiros Não colocariam Absolutamente Nada Na base Do transistor Apenas O sinal de áudio Se fosse possível Era essa a vontade Influenciam Sim Influenciam O quanto O mínimo possível Os componentes São confeccionados São calculados Para que eles Interfiram O mínimo possível Na excursão Do sinal de áudio Na manifestação Do sinal de áudio Dentro do circuito Nós não queremos Um amplificador De alta fidelidade Então um amplificador De alta fidelidade É aquele que não Sofre interferência O sinal de áudio Quando entra O sinal de áudio Aqui Ele vai aparecer Aqui apenas Provido de maior intensidade Mas será A réplica Do de entrada Apenas provido De mais corrente E mais tensão Então querido Eu gostaria só De implementar Essa explicação Porque essas perguntas Eu fiz muito Essas perguntas Quando eu estava Começando a aprender E ninguém respondia Para mim E aí Mas o que esses diodos Fazem? Será que o áudio Por que o áudio No curso circuito Aqui para o Terra? Exatamente porque Aqui eu tenho Um resistor de 5K6 Então a corrente Procura o caminho Mais curto Então entre 5K6 E 4 ohms O que você acha Que ela vai procurar? Lembre-se Que o capacitor Ele é um circuito Aberto Para a corrente DC Porém Ele é um circuito Fechado Para a corrente AC A corrente DC vem Carregou Não faz mais nada Só que a corrente AC não Ela vai E volta Vai E volta Você entendeu querido? Conforme as perguntas Que as pessoas fazem A gente vai organizando Aqui para descobrir Quais são os principais problemas Não esqueça O 0,7 Que nós queremos É entre a base E emissor Porque Você lembra Que o diodo Exige 0,7 Para ser vencido Então O transistor Também Há um diodo Daqui para cá Na verdade É um diodo Porque é N P N Então tem uma região Aqui P N Que precisa ser rompida Promove-se Esse tipo de configuração Para que eu tenha aqui Em relação a esse ponto Os 0,7 volts Que na prática Não são 0,7 volts Existe muita diferença De componente Que inviabilizam Esses termos corretinhos Que a gente fala Assim 0,7 Causa uma queda de tensão De 1 volt Tem que ter metade Da tensão aqui Eu espero que você Tenha entendido isso Meu querido As perguntas Vão me direcionando Aqui no que explicar Pessoas pediram Para eu montar Em ponte de terminal Vou fazer isso E Posteriormente A gente vai aumentar A potência Vamos ver aqueles Mais complicados Aqueles mais complexos Que na verdade Eles fazem isso aqui Tá Não esqueça Se fosse fonte simétrica O alto-falante Ficaria ligado Direto aqui E esse aqui Ele iria para o terra Isso aqui não seria o terra Seria Uma tensão negativa Uma tensão subtrativa Em relação ao terra Então nós temos aqui Não esqueça O semiciclo positivo vai Ele não tem motivo Para ir para cá Porque aqui tem Uma resistência muito alta Mas para cá Ele vê É atraente É conveniente Para a corrente elétrica Passar por esse Por esse caminho Em vez desse aqui O semiciclo negativo Ele causa um déficit aqui Ele exige Que esse transistor conduza Então ele não vai Procurar esse caminho aqui Ele vai saturar Esse transistor E ele vai descarregar A energia Que o semiciclo positivo Havia proporcionado Inicialmente Boa sorte E ele vai descarregar A energia E ele vai dar E ele vai dar